Cura-me, continua em pé, é noite de libertação e cura divina, já vou entrar na palavra Tanta amargura esconde O medo de não acertar Sonhos coloridos destruir Que eu não quero mais Hoje em dia é lembrar de sonhos Não vou mais chorar Não vou mais sofrer Pra que viver assim? Com imagens da infância Comecei a chorar Caí na caixa das lembranças Lembrei do teu olhar De meus olhos de esperança Vejo e fez aquela dança Pra nunca mais ousar Cura-me Sonhas e lembranças Cura o meu rap Cura-me Cura-me Sou a criança Cura-me 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 Cura-me, Senhor Senhor Jesus Cura-me Caí na caixa das lembranças, lembrei do teu olhar Deixi meus olhos de esperança, comecei a cantar Entrei de vez naquela dança, abraço nunca mais Volta, cura-me em minhas lembranças Cura o meu altar, cura-me Cura-me, 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 Senhor Jesus Cura-me, 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 Senhor Jesus Cura-me, 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 Senhor Jesus Cura-me, 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 cura- Nunca perdeu a batalha O Senhor forte e poderoso Poderoso nas batalhas No cavaleiro, no salão bravo Ele já se vai Morremos nesta noite Cura-me 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 Libera os Teus anjos Libera os Teus anjos Libera os Teus anjos Nesta noite O principado celestial da parte do Senhor Jesus Os anjos da América Latina liberados para e para Que venha aos anjos, que venha aos anjos, que venha aos anjos, que venha aos anjos Eu dei de abo na cabeça, vem Leonardo Auto Auto Conta-me Era antes do DVD Muito obrigada, meninas Que coisa linda, Jesus Como é que tu expulsa demônio, Leonardo? Pastor Leonardo expulsa demônio diferente Faz aí Fogo no diabo, da cabeça aos pés Quem manda fogo santo é Jesus de Nazaré Mil cairão ao teu lado, da escritura à direita Mas você não será atingido Somente com os teus olhos anerais E verás a recompensa dos ímpios Fogo consumidor Fogo consumidor Fogo consumidor Fogo consumidor Gosto disso Ô Glória, pode sentar agora